Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos. Pessoal, mais uma vez aqui no canal eu vou abrir um parênteses pra falar sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância. A gente vinha numa sequência boa aí falando de jogos, né, zoando Resident Evil. Sempre é bom zoar o Resident Evil, sempre é bom pegar no pé lá dos fãs da parada. Tem uma galera que aceita, tem outra galera que fica puta, sai do canal, tem outros caras que não entendem a zoeira. Mas essa é a essência do canal, sempre, né, criticar, brincar, jogar, se divertir, cuidar da família, da vida, investir dinheiro, viver bem, porque a gente está aqui pra viver e viver em abundância. E o parênteses que eu quero abrir hoje é sobre um post que eu fiz lá no Twitter. Eu sei que eu falei que eu não ia mais usar o Twitter, mas eu não vou mais usar o Twitter pra fazer polêmica, né, pra falar de coisa que eu sei que as pessoas vão ficar nervosas. Eu vou continuar falando de jogos ali, vou continuar falando de PC, e de vez em quando eu vou postar alguma coisa ali que eu acho que deve ser postada. E ontem eu tinha assistido um filme com a minha namorada, né, com a minha noiva, e ela dormiu no meio do filme, acaba a pipoca e ela dorme. E o filme é o Palha do Olho Azul, né, eu recomendo muito, porra, eu recomendo muito, filme é absurdo, absurdo. Melhor que ver os dois ursão lá do The Last of Us, né. Então ontem eu assisti o filme, gostei tanto do filme, cara, que eu vim pra cá pro computador pra postar no Twitter. Eu não gosto de usar celular e tal, sai tudo errado quando eu escrevo. Eu vim pra cá pro computador pra postar no Twitter sobre o filme, pra galera ver, postei. E depois que eu postei apareceu uma briga de rua, né, envolvendo policiais e uma galera que tava fazendo zoeira na rua. E no final das contas o policial acabou matando o moleque com quatro tiros, um moleque de 26 anos. Eu procurei a matéria sobre aquilo ali, e o que aconteceu? Foi uma denúncia de perturbação de sossego. E é uma coisa que eu já reclamo aqui há muito tempo, né, hoje em dia meio que acabou, mas a galera que segue o canal sabe que eu já passei aqui, né, inclusive essa cortina aqui que parece um caixão que vocês zoam, foi por conta disso. E o que aconteceu? Alguém, pessoas, jovens, adolescentes, idiota, né, idiota, moleque vagabundo, piranha, é, nego que não quer porra nenhuma com a vida, estavam lá, né, domingo, fazendo arruaça na rua, né, porque som alto, caralho, incomodando quem vai trabalhar, criança, idoso, gente doente. Chamaram a polícia. A polícia foi até o local, é, discutiu com, 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 com os moleques, com o pessoal que tava lá, é, no meio da discussão, a polícia quis prender o moleque por desacato, o, o irmão do moleque parece que chegou assim, quando, quando estavam levando ele pro camburão, ele tava falando, não vou, não vou, pegar, o irmão do moleque pegou, empurrou o policial, aí, o moleque se soltou e deu um soco na cara do policial, né, tomou o cacetete do policial, um policial deu um tiro pro alto, o moleque não parou, né, o moleque veio com, com, com o cacetete na mão, o policial deu quatro tiros no moleque, e matou o moleque. É, e aí, eu fiz o post e falei, um bando de vagabundo, né, vagabundo na rua, fazendo arruaça, denúncia de perturbação do sossego, policial despreparado, e muita gente veio falar assim, não, botar o policial despreparado, não, não fala isso, é covardia, falar que o, que o policial é despreparado, é covardia, um policial ganhar o que ele ganha, arriscar a vida dele, pra defender os outros, é aqui no Rio de Janeiro uma coisa absurda, o policial fica lá no meio da rua, sozinho, pra morrer, nego bota o cara lá, esse vagabundo tomar um tiro, foda-se, o cara deixa a mulher, deixa a filha, por causa de uma porra de um salário de merda, muita gente tem que arrumar esquema aí, você vai, vai, vai culpar o cara ainda, né, nego faz de tudo pra sobreviver, aqui no Rio de Janeiro você mata, um leão por dia, e a situação foi essa, né, um moleque de 26 anos morreu, por conta disso, as pessoas, muitas pessoas, estão tomando um lado, ah não, estou do lado do policial, matou, era pra ter matado mais, não, o vagabundo não pode partir pra cima do polícia, que a polícia vai ter que ir lá e mata o cara, olha cara, a gente está começando a normalizar, você pode ver os comentários, todos, ou, são pessoas falando assim, porra, um absurdo, né, o policial ter feito isso, outras pessoas estão falando bem feito, é, matou porque o cara foi pra cima da polícia, e, a gente está começando a normalizar coisas que são absurdas, absurdas, porque o que mais tem, e eu acredito que tem muito no meu canal também, é, jovem, né, que na, 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 na idade dos nossos pais, pelo menos dos meus pais, não era jovem, né, o cara com 26 anos, o cara pagava a conta, tinha dois filhos, o cara estava, focado totalmente no trabalho dele, hoje em dia, o cara com 26 anos ainda é idiota, ainda é adolescente retardado mental, até 30, 35, o cara ainda é retardado, e, tem muita gente assim, que segue o meu canal, eu tenho certeza absoluta, por quê? porque a maioria das pessoas são assim, no Brasil, basta você ver tudo que faz sucesso, tudo que as pessoas gostam, é funk, é MC Pipoquinha, é vagabundagem, bebida, né, carro de som, rebaixado, moto, faz merda, o cara xinga o outro no trânsito, é tudo isso, basta você fazer um, ver aquele canal lá, é que se, só tem, merda, né, só tem merda, e a gente está começando a normalizar essas coisas, e as pessoas estão tomando partido, como se fosse uma coisa assim, o moleque morreu, não foda-se, o policial estava certo, tinha que ter matado mesmo, porque o moleque partiu para cima, esse foi o primeiro vídeo que eu vi, o segundo vídeo, que eu acabei de ver agora, eu ia falar assim, cara, não vou falar essa porra, não vou me meter nisso, o segundo vídeo que eu vi agora, é um vídeo que mostra de outra câmera, né, e, o moleque, estava, completamente bêbado, bêbado, para você perceber, ele sendo arrastado assim, eu não fiz nada, que isso, mano, eu não fiz nada, pô, que isso, não me leva não, que eu não fiz nada, aí, no meio da confusão, ele dá um soco, no policial, que não deve nem ter feito cosquinha, não deve nem ter feito cosquinha, pega o, 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 é completamente bêbado, e o policial, dá quatro tiros no moleque, e mata o moleque, aí, eu digo novamente, para mim, o policial, estava, foi despreparado, que você desse um tiro, no pé, que você desse um tiro, para o, o, o outro policial, deu um tiro no braço, para o alto, né, mas dá outro tiro, para o alto, caralho, cara, porra, vocês sabem aqui, que quando o assunto é matar, assassino, assassino, eu, sou o primeiro, assassino, é assassino, para matar, foda-se, foda-se, ou então, o cara que está preparado, para matar, está preparado, para matar, na favela, de fuzil, e o caralho, para matar, foda-se, está preparado, para matar, tem que estar preparado, para morrer também, agora, esse pessoal, que estava lá, carro, de som, piranha, bebendo, moleque, babaca, idiota, bebendo, achando que pode tudo, com 26 anos ainda, adolescente, retardado mental, polícia despreparada, denúncia, de perturbação, sossego, e qual, qual o resumo, disso tudo, as pessoas, não, respeitam, mais, ninguém, as pessoas, simplesmente, não, se respeitam, os adolescentes, lá, os adolescentes, não, os retardados, lá, vagabundo, não, respeitam, ninguém, acham, que estão, direito deles, de ouvir, de fazer a música, alegria, o caralho, diversão, atrapalha, as pessoas, que vão trabalhar, que estão cansadas, que estão doentes, que tem filho, aí vem a polícia, que ganha mal, que está fodida, dois caras, só, só dois caras, bêbado, se revolta, com a polícia, ali a polícia quer prender o cara por desacato, aí o cara, a merda está feita, a merda está feita, voltando no assunto, que eu tinha problemas aqui, tive problemas aqui durante muitos anos, cara, eu tenho mais de, sei lá, 100, 150, 200 de reclamação, ministério puro, tudo, não, adianta, eu falei para todo mundo aqui na época, eu mandei mensagem para todos os políticos, que eu conhecia, e o único cara que me respondeu, foi o Flávio Bolsonaro, isso em 2014, 15, uma coisa assim, o único cara que respondeu, passou lá para o Carluxo, a parada, e o Carluxo cagou, nunca mais me respondeu, não, mas cheguei a trocar uns e-mails, com o Flávio na época, e ele explicou muita coisa da situação, como acontece, né, então, Rio de Janeiro é uma pica, e teve um dia, e eu falei sobre isso aqui no canal, vocês sabem que eu perdi uma tia, no ano passado, que era uma pessoa muito próxima, como se fosse uma segunda mãe para mim, isso mudou muita coisa no meu canal, muita coisa, muita coisa, a galera fala, pô, o Walter estava sempre rindo, zoando, brincando, as lives ficaram pesadas, e tal, a galera que segue as lives sabe, teve um dia que minha tia estava chegando, da quimioterapia, e, ela, estava tendo, orgia ali, no bar, e, os caras, tomavam a rua, mijavam tudo, nego usava aqui, como a minha calçada tem um recuo, porque tem uma lojinha embaixo, as mulheres iam mijar, e fazia número um, número dois ali, os caras botavam um bloqueador, sinal, de, abriu o portão, o portão não abria, o portão eletrônico não abria, o alarme do carro não funcionava, os caras faziam uma, uma arruaça, aqui na rua, num bairro residencial, que é um dos bairros, daqui da zona oeste, que tem o maior IDH, pelo menos era assim, pelo menos está no Wikipedia, assim, né, e sempre foi um bairro muito pacato, é, nesse dia, minha tia estava chegando da quimioterapia, foram tentar abrir o portão, não conseguiu abrir o portão, né, então a minha tia teve que andar aqui, todo o condomínio, subir, cansada, não pôde descer ali direto na escada, e eu tive que descer, para abrir o portão manualmente, desmontar todo o portão ali, e quando eu desci, tinha duas mulheres, uma grávida, mijando, do lado do portão, e elas tiram, levantam o vestido, tiram a calcinha, e ficam peladas ali, para um lado e para o outro, olha, uma coisa bizarra, carnaval aqui, quando tem bloco, é assim também, a mulher tira a calcinha no meio da rua, assim, atrás de um carro, mije, já é uma coisa bizarra, 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 e eu saí, já estava puto com o som, né, porque por mais que tenha isolamento aqui, o som grave, ele passa pelas paredes, né, eu falei assim, porra, cara, está mijando aqui na porta dos outros, cara, a mulher levantou, porra, porque eu estou grávida aqui, não sei o que, foda-se, eu mijo em qualquer lugar, saiu, e você sabe que esse é o tipo de pessoa, que chega lá e fala para o amigo dela, para o cabeça lá, que tem envolvimento, é o maluco que chega lá e puxa, mas qual foi, irmão, qual foi, está reclamando da minha mulher por quê? A gente dá dois tiros e acabou, fim de papo, fim de papo, então a mulher saiu esbravejando, eu falei, aí abri o portão com o meu tio, tiramos minha tia do carro, trouxemos minha tia para cá, e lá em cima onde eles ficavam, né, aqui no segundo andar aqui de casa, no quarto, não tinha, não tem isolamento, né, minha tia estava mal pra caralho, cansada, meu tio cansado pra caralho, e eu fiquei, puto, puto, porque a minha vontade ali, era voar em cima daquela vagabunda, né, mas você sabe, que se você voa em cima da vagabunda, daquela ali, você ganha o quê? Tiro na cara, sem, aí chora minha mãe, chora minha, chora todo mundo, né, a desgraça está feita, e naquele dia eu fiquei com tanta raiva, que eu vi a polícia, a polícia parou lá, porque a ruaça estava tão grande, que a polícia parou ali, e eu falei, cara, eu vou descer, e vou acabar com essa porra agora, vou lá falar com o policial, a gente vai lá dentro falar com o cara, aí eu desci, gravando, não sei se tem a gravação aqui até hoje, cheguei lá, o policial, era dois moleques, mais novo que eu, mais novo que eu, aí eu cheguei e falei, pô, boa noite, porra cara, tô com uma pessoa doente lá em casa, com problema, porra essa porra aí vai até, isso já devia ser umas três horas da manhã, essa porra aí vai até de manhã, fica cheio de carro, aí o reboque aparece de manhã, porque se um morador deixa um carro em cima da calçada, vem o reboque, pum, pega e leva, mas a noite não aparece reboque nenhum, a rua fica cheia, quando tem ônibus, os ônibus tem que virar, para o outro lado, foda-se, esses caras tomam a rua, a rua é deles, era, porque graças a Deus, essa porra faliu, espero que nunca mais volte, e falei com o cara, aí o policial falou assim, é cara, porra, cara, eu recomendo que você fale com o Ministério Público, porque, o maluco estava cheio de medo, o policial estava cheio de medo, é, um moleque novo, um moleque novo, e uma vez eu falei com um parceiro meu também, que eu tenho um monte de amigo que é a polícia, e falei, porra cara, tem como tu ver isso aí para mim, não, cara, porra, não mexe com essa porra não, cara, não mexe com essa porra não, essa merda daqui a pouco some daí, esses caras são cheios de porra, daqui a pouco, essa porra fecha, eu falei, porra, mas tem cinco anos, cara, não mexe com essa porra, deixa para lá, faz o que tu puder aí, isola a tua casa, e resumo, eu voltei para casa pensando, caralho filha, o policial, é um moleque, que passou no concurso da PM, né, e o resumo disso, é essa porra, não tem lei, não tem ordem, ninguém respeita ninguém, as pessoas estão normalizando, um assassinato que foi cometido, o policial, executou o moleque, a verdade é essa, foi para se defender, foi, o cara ficou com medo ali, talvez, do moleque tomar a arma dele, mas aí você vê, o despreparo da parada, né, gente bêbada, gente que não tem perspectiva de vida, de porra nenhuma, só quer saber zoar, cara, funk, MC pipoquinha, essas merdas, não vão te levar a lugar nenhum, caralho, às vezes, é melhor você engolir um sapo, tá na rua, discutiu com o cara, isso já aconteceu comigo, inúmeras vezes, em vez de que você chega em casa, com ódio, fala assim, cara, deveria, deveria ter socado a cara do maluco, deveria ter, se o cara está com uma arma na mão, o cara vai lá e faz uma merda, né, só que você respira, engole o sapo, né, age com, com paciência, e principalmente sabedoria, pra que você, porra, continue na, 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 na vaselina, né, deixa, deixa, eu fico pensando, ali, no vídeo, né, o moleque fala assim, pô, mataram o Diego, mataram o Diego, caralho, os caras mataram o Diego, um monte de gente conhecida, provavelmente era todo mundo conhecido ali, olha, olha o que está acontecendo agora, que as pessoas estão normalizando, a família do moleque está chorando, amigos, o irmão do moleque, abaixou no chão, que tomou um tiro também, estava internado, desesperado, né, a pessoa que ligou, provavelmente, e muitas outras, né, que devem ter ligado ali, deixar uma polícia, deve estar, caralho, olha o que eu fiz, ah, mas a culpa não foi minha, é, mas porra, se eu não tivesse chamado, o moleque estava vivo, às vezes conhece a mãe do moleque, né, que na minha opinião ali, parecia um moleque normal, todo mundo que parecia ali, não tinha bandido, não tinha porra nenhuma, né, parecia um lugar assim, lá no, no Mato Grosso, é, os policiais que estão fudidos, os dois, né, que o nego vai fuder a vida deles, aí fica a mulher fudida, a filha fudida, o nego vai fazer de tudo, para fuder a vida do policial, então, a merda está feita, a merda está feita, porque uma série, de, 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 desrespeitos, né, que se tornaram normal hoje em dia, eu estava vendo um vídeo lá de, de Singapura, lá que a Faiê foi lá para Singapura, e, e lá se você, é proibido você, mascar chiclete na rua, né, porque a pessoa masca o chiclete, cospa no chão, o chiclete, lá você toma uma multa de, acho que mil dólares, se você tiver com chiclete na rua, só por sujar a rua, né, se você usar um banheiro público lá, que é melhor do que o banheiro público de qualquer shopping aqui, e você não dá descarga, você toma uma multa de 100 dólares, uma porra assim, aí você fala assim, pô, a Balta, mas é um absurdo o Estado fazer isso, né, mas caralho, cara, porra, as pessoas não aprendem, cara, as pessoas não conseguem simplesmente ler uma mensagem de, dê descarga no banheiro, e respeitar, não pode jogar chiclete no chão, não pode jogar papel de bala no chão, as pessoas não respeitam, pô, vou tirar o trabalho do gari, né, aí nego vai o que, te dar um tiro na cara, pra não tirar o trabalho do coveiro também, né, então cara, é, é bizarro, cara, é uma falta de educação, é uma coisa, que é, você vê assim, de um, de um, de uma forma geral, você fala, cara, não tem, solução, não tem solução, e tá ficando, cada vez pior, e as pessoas estão, normalizando, eu vim de Búzios agora, lá em Búzios, se você, para na faixa de pedestre, ou em qualquer lugar, assim, do lado da rua, né, os carros param, pra você, passar, né, aqui no Rio de Janeiro, se a pessoa, bota o pé, na rua, o maluco, acelera, pra tentar te atropelar, é assim, lá em Búzios, eu, paro, se a pessoa, bota o pé na rua, eu paro, aqui, eu tento atropelar, o cara também, por quê? porque você se sente, constrangido, de agir, como um, psicopata, um animal, um canibal, no meio, de um monte, de gente civilizada, você fica, constrangido, agora, se você está, no meio, de um monte, de animal, uma hora, ou outra, inevitavelmente, você vai, acabar, agindo, como, um animal, então, parece, que a gente está, na selva, né, aí a gente, a gente se adapta, a selva, e a gente vive, como selvagem, e quando a gente, vai para um outro lugar, a gente fica, caralho, aqui, eu não posso, aqui eu vou usar o banheiro, eu não vou sair, mijando o banheiro todo, igual o nego faz, no shopping aqui, nego destrói, todas as escolas, que eu estudei, os banheiros, eram completamente, destruídos, por quê? Porque o nego destruia, o nego destruia, né, você vai, no show, o nego destrói, o banheiro, você vai no Rock in Rio, no show do Metallica, o maluco tirou um vaso, e gritou, e levantou assim, e virou, cara, não, dá, para entender, e, e são coisas, que eu fico, muito, essas porras, cara, a galera que segue o canal, sabe, já passei, muita coisa aqui, isso me faz, muito mal, muito mal, muito mal, as pessoas, estão julgando, um moleque, que nem conhecia, né, nem conhecia, e a galera, pode estar falando, pô, botaram você hipócrita, porque quando, na favela lá, porra, cara, olha, não é, por questão, de ser na favela, cara, os caras, armados, na favela, para mim, é uma situação, completamente diferente, é completamente diferente, eu contei a história aqui, que o bandido, queria, se apaixonou, o bandido, pela filha, de uma conhecida minha, os caras tiveram que fugir, da favela, porque o bandido, se apaixonou, pela filha dele, fugiram, deixaram, largaram tudo lá, fugiram, começaram de novo, em outro lugar, então, porra, até que se prove, ao contrário, o moleque, era só, um idiota, que estava bêbado, com um monte, de vagabundo, e de vagabunda, e meu pai, sempre falou, essa porra, para mim, cara, se junte, com os bons, e será um deles, só isso, meu pai, sempre, falou, isso, para mim, é, aí, cara, eu sei, que eu estou falando, essa porra aqui, vai entrar por um ouvido, e vai sair pelo outro, não, tinha que matar mesmo, policial, não, não pode desrespeitar, a polícia, não pode desrespeitar, a polícia, também concordo, cara, tu não pode matar, um cara, por causa disso, não pode matar, por causa disso, porra, se o cara, tivesse tomado, a arma dele, ainda assim, dá um tiro na perna, porque o policial, que deixa o cara, tomar a arma dele, também, puta que me pariu, outra coisa, a arma do policial, quando está no negócio, está travada, o cara ia destravar a arma, também, olha, eu sei que o policial, não está ali para morrer, e entre a vida do policial, entre a mãe do policial, entre a minha mãe, a mãe do cara, chora a mãe do cara, ok, ok, mas, porra, cara, eu sei que é difícil, para caralho, eu sei, estou falando aqui, do conforto da minha cadeira, né, mas, porra, cara, não dá, não dá, não dá, família do moleque destruída, família do policial destruído, também, será que as pessoas, que estavam envolvidas, fazendo arruaça, vão se sentir culpadas, também, ou vão se sentir só vítima, provavelmente, vão se sentir só vítima, né, daqui a pouco, está acontecendo de novo, e daqui a pouco, vem outra desgraça, quantas desgraças, a gente vê acontecer, por perturbação do sossego, né, aqui no Rio, há pouco tempo, estava rolando uma festa lá, de PM, né, a mulher estava grávida, com a criança, ela largada, em sol, largada pelo marido, a mulher em casa, tomando conta do filho, ligou para a polícia, 50 vezes, a polícia não apareceu, a mulher pegou uma barra de ferro, começou a quebrar o carro dos caras, nego veio, sentou-lhe a porrada na mulher, arrebentou a mulher, lembra se a mulher era médica, uma coisa assim, arrebentaram a mulher, ela ficou toda fodida, aí você vê, caralho, custa respeitar as pessoas, custa, custa, cara, eu faço de tudo, para não incomodar ninguém, não tem coisa pior, do que alguém chegar para você, e falar assim, cara, pô, você está incomodando, pô, você não pode abaixar o som não, pô, eu trabalhei para caralho, meu filho está, está doente, eu estou com a minha mulher aqui, e tu está lá, pô, com som alto, pô, bota um fone, filha da puta, porra cara, olha, ai caralho, é difícil cara, não sejam assim cara, vagabundagem, piranhagem, bebida, punk, carro rebaixado, motoca, MC, clipe, big brother, olha, live de besteira, nada disso, vai te levar, a lugar, nenhum, se você tem 26 anos, né, e teus amigos ainda estão fazendo essas porra, cara, troca de amigo, porque dali, não vai sair nada, beleza, beleza, tamo junto, grande abraço, a gente volta a falar de jogos aí, fui, no one, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Obrigado.